Foi sempre um dos nossos hobbies e portanto não queremos de maneira nenhuma deixar que isso desapareça. Felizmente que apesar de só ter 5 netas, uma delas adora a vinha e adora estar na quinta e adora saber como as coisas se fazem e pode ser que haja continuidade com o meu mesmo. O armazém é precisamente igual e é uma coisa muito simples. Quer dizer, colocamos aqui um tapete mais agradável, mais higiênico e isso tudo. Mas o que importa efetivamente é mostrar às pessoas como é que as coisas se fazem e desde quando se fazem assim. Antigamente, como sabem, a dor era muito quente, mas não o úmido e portanto o vinho do Porto necessita de umidade. E essa umidade onde é que íamos buscar, íamos buscar algum sítio. Então os antigos deixavam precisamente o terreno, os armazéns em terra, molhavam-no com a água e com o calor que havia, havia umidade e portanto havia um ambiente. É um casamento perfeito entre a umidade e o calor e o crescimento do vinho. Esse vinho que está aí tem precisamente mais ou menos 80 anos. E dizem assim, como é que é possível estar 80 anos? É possível. A evaporação do vinho todos os anos é cerca de 2%. Se tirarem 2% a 6.950 litros, praticamente não é nada. E portanto, no fim da vendida, todos os anos, no melhor que produzimos, adicionamos para que estarem com o crescimento de chão. E claro que o vinho não pode ter 80 anos. Como dizia o movimento, ou com uma evaporação de 2% ao ano, se fizermos as contas, não. Mas o vinho meio, ou seja, a borra, praticamente, que tem 80 anos, está mais ou menos por aqui. E portanto o vinho está sempre a evoluir. Então o sabor, os taninos e isso tudo são 80 anos. Os outros são 40, 30, 20 e tal, etc. A música. A música é muito importante. Eu acho que todos nós precisamos de alguma coisa a um homem durante a vida para nos dar um certo desenvolvimento, quer o que é cultural, quer isso e tudo, até os relaxamentos. Eu acho que o vinho consegue desenvolver-se, precisamente, com a música. E é por isso que eu tenho um rival nas quatro estações. Porque defino bem tudo aquilo que é necessário para a nossa desenvolvida. Em Recicla. Eu posso falar em Recicla, com a menina da minha. Há alguma pergunta? Não? Este vinho é vinho de mesa ou é vinho... Não, todo o vinho do Porto. Há vinho do Porto. De vez, era ecopática, era impossível. Mas o vinho, ele passa por esta coisa mais sólida que está aqui? E sai por aqui por baixo? Passa. Nós, de três em três, quatro em quatro meses, depende, às vezes até ano e ano. O anólogo faz todos os meses análises. E conforme as análises, ele abre ou não abre o vinho. Ou seja, esta parte aqui é aberta, o vinho sai, entra por uma balsa grande, oxigena, e depois vai outra vez para a parte de cima. Portanto, ele normalmente está assim. Não quer dizer que se faça isso sempre, não é? Depende da análise. Mas normalmente, entre três, quatro vezes, abre-se por baixo e fecha-se por cima. Quantos hectares é que tem de vinho? Nós temos 20 hectares, cerca de 20 hectares. Tínhamos mais alguns, mas era do outro lado do rio, porque era muito longe, não dava jeito, e nós trocámos por outras coisas, portanto, são cerca de 20 hectares. A produção são 110 pipas por ano, ou menos. O vinho do Porto são 40 e tal. Guardamos aquilo que é absolutamente necessário para os nossos vinhos e vendemos para o Chiminto. Aquilo que está a mais. Só fazem produção de tinto? Tinto, branco, rosé, porto. Nós começámos em 1980. Aliás, eu tenho quatro garrafas do meu avô, do meu Luís, avô. De 1815, 1807 e 1820 e qualquer coisa. Tenho quadros. Foi uma história engraçada, porque eu já não tinha nenhumas. Aliás, a nossa família já não havia. E o que é que acontece? Eu, quando fiz 50 anos, fiz uma festa. Lógico. O ano passado? Não, dois anos. Ah, pronto. E então, um grande amigo meu disse, o pai, o que é que tu queres ter? Não quero nada, quero coisas a jantar e traz a tua mulher. E estamos todos alegres e felizes, o que é o que interessa. E ele, não, não, eu tenho lá uma coisa. Não tens nada. Vai e sai. E a certa altura, já quase toda a gente estava na festa e aparece ele com uma caixa de madeira invernizada, muito bonita. Invernizada, na verdade, aquele lindo verniz. Aquele verniz patino, não sei? Muito gira. Ele dizia quinta da Casa Amarela. Quinta de alguns dias, que era a quinta do meu Luís Amor. E então, ele abre o que é que tinha. Tinha quatro garrafas, precisamente, por dentro dele. E porquê que ele tinha as garrafas? Porque o avô dele era muito amigo do meu avô. Portanto, trocava um presente. E ele guardava na cave as garrafas que não dão. Dizia assim, ora, tenho esta dozinha de animais. Só espero que ele me dê os restos. Já há de lá alguns anos, mas ainda não dão mais nada. Portanto, tenho quatro garrafas dessas. É uma história engraçada. No que respeita, há bocado, foi assim. Falou, ou não. Veio aqui uma jornalista alemã do Listele. E então, eu trouxe-a aqui e estava à música. E ela disse, mas isto é ótimo. Isto é isto para meditar. É fantástico. Eu vou escrever um artigo sobre isso, mas... Artigo sobre o quê? Meditar. A meditação, o chumbo do governo do Porto. Então, ela da Estelmo fez um artigo de fundo, falando em mim, não sei porquê, ao dizer que este sítio aqui, com um tapete, fazia ioga e fazia uma meditação fantástica por causa do cheiro da música. E foi essa história. Muito bem. Ok? Pronto. Se precisarem de alguma coisa, façam-me a perguntar. Muito obrigada. Obrigado. E eu troco já uma pipa da música. Uma pipa da música. Cinco atletas por uma moto. Uma mulher. Ah, é claro que as casas de Quinta eram sempre assim, não é? Os armazenhos por baixo, a casa de viver em cima. Nós já tentamos pôr aqui dois ou três tetos especiais e não sei porquê. Enfim, para tapar as terceiras queiras da canalização, esta coisa... Mas, no fundo, devemos tirar outra vez, porque vim do Porto, precisa dar oxigênio. E, portanto, ao baixar o pé direito, ele não tem uma receita suficiente. E, então, a nós, isto que podemos tirar, e pronto, fica assim. Está bom? Está bem? Está bem triste. Está bem triste. Repare, se tivesse... Podíamos fazer aqui, com menos de milhares de anos, fazer aqui uma coisa muito especial, muito bonita, muito arranjadinho. Mas as pessoas que vêm, os portugueses, praticamente, estão habituados e, às vezes, até gostam que as coisas estejam diferentes. Mas estrangeiros, porque eu recebo aqui muitos russos, ingleses, americanos, essencialmente, franceses, alemães e tal. E eles adoram, principalmente os americanos, adoram esta ruralidade das coisas. E, tanto é assim que eu tenho cartas absolutamente de babar, porque eles dizem tanta coisa que eu não as sinto. E, assim, sentem mais eles, propriamente eu. E é por isso que vamos preservando, assim, as coisas. Pois. Pronto, para ali, para criar uma fotografia com elas todas ao pé da pipa de 200 anos. É muito ideal, só com a senhora. Exatamente, é uma sorte. É uma sorte. Pipinho de não sei quantos mil anos. A Ana, é ao pé dos pipos. Mas eu depois queria, a pessoa do fígado. Tá? Eu vou à pendura com ela. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que está acontecendo? 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 Right Obrigado.